Hello! Tô meio rouco hoje. Hello, ladies and gentlemen! Aqui quem fala é o Maxi, bem-vindos à Poly Universe novamente. Eu mudei a língua aqui, tava em português, só que o português tava completamente errado, a tradução. Então eu prefiro ler inglês, que eu entendo muito bem, e eu traduzo pra vocês, pra quem não entende, tem gente aí que entende, é que eu tô ligado, um monte de gente que sabe inglês também. Então, beleza, vamos começar um novo planeta aqui, e agora eu entendi mais ou menos como é que funciona o jogo. Então, eu acho que eu consigo sobreviver um pouco mais do que eu tinha sobrevivido da última vez. Então eu vou deixar o nome padrão mesmo do planeta, já que porque depois que a gente pousa no primeiro planeta, a gente... Nossa, esse planeta é bom, hein? Esse planeta é bom. A gente pousa aqui no primeiro planeta, a gente tem como explorar outros lugares. Como a gente tem que explorar outros lugares, eles também vão ser planetas diferentes, com outros nomes e tudo mais, então vamos deixar o nome padrão mesmo. Então vamos lá, vamos tentar pegar um pouco de madeira aqui. A gente vai pegar madeira aqui, hein? Já tá perto dessa vez. E a gente vai também pegar um pouco de pedra, que também está perto. Tá tudo pertinho dessa vez. Então vamos acelerar aqui o tempo. E eu descobri que quanto mais casas vazias você tem, mais filhos as pessoas têm, e quanto mais energia é uma coisa que você gasta. Eu não sabia que era uma coisa que gastava, como se fosse um recurso comum. Então eu tenho que pegar e começar a pensar numa forma de produzir energia logo que começa, logo no início, assim. Vamos começar a construir um pouco de casas aqui. Cada casa, ela sustenta 5 pebs. Então, como eu vou ter que chegar mais ou menos nos 30, eu já vou começar... Eu vou construir 4, para que as pessoas tenham filhos. E eu também vou construir a parte de comida, e eu também vou construir a parte de energia. Mas ela não pode ficar perto das casas. Então, eu vou construir a energia nessa outra ilha aqui. A gente constrói as partes industriais aqui. Porque as casas não podem estar tão perto umas das outras, assim. Vamos ver aqui. Construímos casas para todo mundo. O que mais eu preciso? Preciso construir fazendas agora. Então eu vou colocar uma fazenda aqui. E eu vou colocar uma outra fazenda também. Que ela fica aqui. Isso, eu construí uma outra fazenda aqui, ó. Não sei se ficou tão bom ela aqui, mas beleza. Quanto é que ela está... Eu não sei quanto ela vai produzir. Mas eu quero colocar esse espaço todo aqui só de fazenda. Porque daí a gente consegue juntar bastante comida. Eu não preciso ter diversas outras coisas e tudo mais. Pronto. Agora eu deixo eles construírem tudo aí. Eu vou falar para as pessoas começarem a trabalhar. Olha, uma parte da fazenda ficou para cá. Como assim? Sério mesmo? Deixa eu ver. Tá construindo o que aqui? Uma casa? Eu cliquei ali sem querer, eu acho. Não, eu não queria ter feito isso. Mas tudo bem. Vamos juntar aqui. Plantamos a primeira parte da comida. Olha quanta fazenda a gente tem aqui. E a gente podia... Deixa eu ver quanto a gente tem de comida aqui. A gente tem 450. Então está tudo bem por enquanto. As casas, elas estão gastando energia já. Então eu tenho que começar a construir já. Pensar em energia. Eu vou construir nesse local. Como eu tinha falado. A gente vai construir aqui a furnace. O furnace, ele precisa transformar. Ele queima madeira para gerar energia. Eu vou criar dois desse aqui. Não sei se precisa de dois, mas vamos construir dois por enquanto. Eu ainda não descobri como é que faz para cancelar isso aqui. Sério mesmo. Eu sei que quando eu clico no lugar vermelhinho, ele cancela. Mas eu não sei como faz para cancelar quando eu clico nas coisas. Uma outra coisa que eu preciso fazer também é um forte. A gente tem que vir... Eu acho que é aqui? Não. Onde é que é o forte? Aqui? Não, não é armory. Aqui, achei. Forte. Vou construir um aqui no canto, para proteger as casas. Não sei se é uma boa, mas eu vou colocar aqui. Pronto, já estamos produzindo ali. Ele está queimando madeira e ele pode queimar carvão também. Eu vou colocar uma mineração de carvão em algum lugar aqui. Deixa eu achar só isso. Isso aqui, coal mine. A gente pode construir um desse. Vamos construir. Ela ocupa um só de espaço, né? Vamos construir aqui do lado. Tudo um pertinho do outro. Eles constroem. Aí vai ter gente produzindo carvão para mim. E a gente manda o carvão aqui para a energia do negócio, né? Então, é bacana que a gente vai se auto-regulando a nossa civilização aqui. No momento, eu tenho casas para 25 pessoas. Já estamos com 8. E a gente tem que acelerar aqui. Na verdade, não precisa acelerar tanto, porque a gente tem que ter espaço para as pessoas trabalharem. Se eu olhar aqui na parte de trabalhos aqui, a gente vai ver que no momento tem 3 pessoas trabalhando na fazenda. 2 pessoas trabalhando na geração de energia. Então, eu vou pedir para diminuir. Não, da fazenda eu não vou diminuir, porque eu quero comida. Eu vou esperar crescer mais gente, porque a gente tem, na verdade, muita criança. A gente tem 5 adultos e 4 crianças. Então, as crianças precisam crescer. As crianças. As crianças precisam crescer para poder trabalhar, entendeu? Aproveitar que eu estou sem madeira. Vou arrancar todas essas madeiras, essas árvores daqui. Para a gente poder terminar de construir a mineração aqui de carvão. E ainda 5 adultos. A gente só está com 5 adultos. Tudo bem. E a gente vai gerando também lixo agora. Porque quando a gente produz as coisas aqui, a gente gera lixo. Eu vou ter que colocar um negócio de lixo para a gente poder descartar, reciclar. Eu não sei o que eles fazem e tal. Estamos com 6 adultos agora. Eu vou colocar mais um para trabalhar aqui. Eu queria colocar... Não, ele foi trabalhar aqui na mina de carvão. Tudo bem. Deixa ele trabalhando lá na mina de carvão. Eu poderia até construir aqui um workshop. Porque aí eles produzem ferramentas e trabalham com mais eficiência. Mas ele gasta muita energia no começo. Então, não vale tanto a pena. Eu vou esperar um pouquinho mais até a gente estabilizar. A gente está gerando 30. No total, a gente está perdendo 34 por ano. Eu acho até o momento. A gente gerou 30 nesse ano. Tem que ver. Não vai ser do dia para a noite o negócio. Mas se não tiver energia, aí as pessoas pegam e morrem de frio à noite. Foi isso que aconteceu quando eu joguei a primeira vez. É o momento que a gente não foi atacado por trolls. E vai ficando cada vez mais difícil o ataque dos trolls. Eu morri a última vez com o ataque deles. Foi um ataque fulminante em mim. É a última vez que eu joguei sozinho, né? Então, a gente tem que se precaver disso aí. Até que a gente está gerando quantidade de energia suficiente só com esses dois, hein? Talvez eu não precise aumentar nada aqui. Eu preciso aumentar mesmo? É, agora... Deixa eu ver o que vai acontecer agora. Ah, vai rolar a treta agora. Agora vai rolar a treta. Olha aí, ó. Já chegaram aqui os trolls. A gente vai começar a lutar com eles. Eu não sei nem de onde eles vieram. Parece que eles caíram aqui em cima da gente. Mas, pelo visto, matamos todos. Ah, eles pousaram aqui, ó. Bem em cima da minha fazenda. A gente acabou destruindo o foguete deles. Os trolls também chegam com foguetes. Então, eles vêm do espaço. São trolls espaciais. E deixa eu ver se a gente aumentou a quantidade de adultos. Sete adultos. Tem um adulto, então, que não está trabalhando. Deixa eu ver se é verdade. É, na verdade, deveria ter, né? Não sei. Aqui, free workers não está como nenhum. Mas eu acho que deveria ter um... Pelo menos um adulto aí sobrando. Uma coisa que eu acho que eu preciso fazer, mas ainda não... É que eu tenho três fazendas. Essa fazenda é muito pequenininha. Eu queria ter feito só duas fazendas. Mas tudo bem, vamos ver. Porque eu queria colocar o negocinho de peixe. Um deles para ficar coletando peixe e tal. Ó, eles estão coletando a comida aqui. Vamos ver quanto é que a gente vai ter de comida no final das contas aqui. Será que vai chegar a mil? Talvez, hein? Vamos ver. Olha aí, 600, 700. Não, não vamos chegar. Vamos chegar a 700 de comida. Tudo bem. A energia, deixa eu ver como é que está aqui. A gente teve um déficit positivo, né? Não foi déficit, foi um superávit positivo aqui. Que é uma redundância, falar isso, mas tudo bem. A nossa nave, ela está completamente lotada. Falta só cinco para lotar aqui. Então, eu preciso construir um lugar para eles guardarem as... Tudo que for necessário. Um armazém, né? Eu preciso fazer aqui, ó. Vou fazer um armazém. Deixa eu ver qual o tamanho dele aqui. É de dois de espaço. Vou construir ele aqui no meio, então. Pronto. Assim eles constroem. Falta madeira. Eu preciso cortar um pouco mais de madeira. É... Que a gente está sem madeira nenhuma. Eu vou falar para eles não... Eu não quero que os furnaces aqui queimem madeira. Eu quero que eles queimem só carvão. E aí, porque a gente produz carvão e a gente produz energia com aquele carvão. Pronto. A gente conseguiu guardar aqui. A gente tem um local para guardar tudo que for necessário aqui agora. A gente está acumulando lixo para caramba. Não sei se a gente pode, no futuro, queimar lixo para a gente poder gerar mais energia. Deixa eu coletar um pouco mais de madeira, porque não tem madeira nenhuma aqui. Eu vou coletar alguns lugares aqui. Madeiras. Vamos colocar aqui. Colocar aqui. Tirar todas essas madeiras aqui. Vamos limpar essa região. Vou tirar toda a madeira de todos os lugares aqui. Uma olhada. A gente ainda tem sete adultos só. Eu queria que pudesse ter um pouco mais. Vamos colocar um... Um... Negocinho de pesca. Colocar um negocinho de barco aqui de pesca. Para a gente poder coletar um pouquinho mais de comida, caso a nossa fazenda tenha algum problema. Ok? A gente está com 20. A gente tem mais espaço para 5. Eu construí a última casa. Construí uma casa uma aqui do lado da outra mesmo. Aqui. Pronto. Assim a gente constrói a outra casa. E a gente agora tem espaço para 30, caso seja necessário. Caso não. Que a gente vai ter que ser necessário ter 30. Também vou coletar um pouquinho das pedras, porque eu quero um pouco mais de metadeira. Senão vou ter que ter uma mina de metal. Vamos pegar todas essas pedras aqui. Beleza? E a gente solta aqui para a galera ir coletar tudo. Quantos adultos a gente tem? Sete adultos e 17 crianças. Vamos lá, pessoal. As crianças têm... As crianças têm que melhorar aí um pouco, mano. Vira adulto, pessoal. Porque eu preciso de trabalhadores livres. Não tem nenhum trabalhador aqui livre, ó. Tem um trabalhador trabalhando no barco. Dois no gerador. Três na fazenda. Está um em cada aqui. Eu preciso melhorar um pouco a eficiência disso tudo. Vamos lá. Eles vão começar a plantar de novo aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vamos dizer que vai... Acho que agora... Demora um ano, talvez. Um ano acho que passa para adulto. As crianças viram adultos. Construir mais uma fazenda aqui, eu acho. Porque eu estou com um pouco de medo de não ter gente suficiente para trabalhar aqui, para fazer comida. Mas também... Ah, vamos plantar. Beleza. Vamos plantar. Porque vai viver... Ah, virou mais um adulto. Já tem mais um adulto e ele está trabalhando aqui agora. Perfeito. Vamos lá. Faz aí toda a comida, porque eu estou com medo de não ter comida para todo mundo, viu? Ó, esse ano a gente já consumiu 200 e a gente está só na primavera. Eu vou ter que colocar mais aqui a coisa de peixe para alguém, para a galera começar a trabalhar aqui. Ó, está vendo que não pode ficar tão perto de prédios industriais? É alguns... Algumas dos prédios aqui. Vamos colocar um peixe aqui. Colocar um outro peixe aqui. Vou colocar um outro peixe aqui. E vamos esperar eles virarem adultos. Eles já vão começar a se posicionar ali para colocar pessoas para trabalhar aqui. Eu poderia também, eu não sei se tem tanta isso, eu ainda não sei. Poderia ter aumentado para três aqui, trabalhadores. Assim, eles já iam se colocando aqui nas posições. E a gente já tem nove adultos. Talvez eles já estão trabalhando nos locais aqui que a gente precisa. Energia está tranquilo. Talvez eu possa até desligar alguém aqui, ó. Vamos desativar. Vamos colocar zero para trabalhar nesse prédio. Na verdade, eu vou desativar o prédio. Pronto. E aí eu vou... Alguém vai sair daqui, né? Não vai ter trabalhador aqui, não, né? Isso, está inativo. Porque tem bastante energia, a gente pode dar uma segurada. Uma outra coisa que eu quero fazer agora, já aproveitando, é colocar a parte de dump. Colocar aqui o nosso lixo, vai ficar nessa ilha aqui. Eles vão tirar essa árvore. E aí os lixos vão ser todos depositados aqui. No futuro, a gente pode colocar alguém para tirar e arrancar o lixo para sempre da nossa terra aqui. Só tem dez adultos. Tem que crescer mais, velho. Tem muita criança comendo e não está produzindo nada. Aproveitar para construir mais duas casinhas aqui. Eu quero três casinhas. Vou começar a subir devagarinho a população da nossa tribo. Senão demora muito, vai ficar só criança por um tempo e é meio ruim. A gente fica meio insustentável se crescer muito rápido de uma vez. Nesse momento eu acabei de atingir 30. Agora eu só preciso ter mil de comida guardada e a gente já mata essa quest aqui que eles colocaram para a gente. O planeta é muita parte de água, né? Ele não é tão grande assim. Tem muita pouca terra e tal. Vamos colocar para o norte aqui no centro para ficar na câmera que eu estou acostumado. Boa, vamos lá. 31 pessoas já na nossa família grande aqui. 12 adultos. Estão todos trabalhando já, provavelmente, né? Eu quero colocar... Deixa eu ver. Onde eu tenho que colocar? Ah, está muito perto, é isso? Putz, aqui está muito perto. Eu não sabia. Eu quero colocar uma mina de ferro aqui para alguém começar a produzir ferro constantemente. Porque... Opa! Rolou aqui. Está rolando a treta. Caraca, está rolando a treta. A gente está com o nosso forte ali atirando coisas neles. Vamos ver se alguém vai morrer. Estamos com 32. 32 pessoas aqui. Vamos ver. Caraca, é muito... Ih, morreu. Morreram alguns, hein? Morreram alguns. Vamos eliminar isso aqui. Vamos eliminar esses dois foguetes. Morreram alguns adultos aqui, hein? Olha, morreram alguns adultos. Falei, os trolls vão ficando muito fortes, meu. Muito fortes. Não tem gente suficiente trabalhando aqui nas coisas, hein? Olha, eu fiz muita mina de carvão aqui. Mina não. O negócio de produzir energia, eu devia ter produzido só um. Mas tudo bem. Vou colocar um deles. Eu deixei até aberto aqui o negócio da profissão na lateral. E eu vou colocar um deles para trabalhar aqui, olha. Para eliminar. Começar a eliminar o nosso lixo. A gente está com lixo para caramba aqui. A gente está com um trabalhador livre. Vamos ver se vai chegar a mil aqui. Acho que vai, hein? Porque tem mais uma fazenda lá embaixo. Acho que a gente vai conseguir chegar a mil e vamos passar para a próxima missão aqui. Vamos ver qual que será a próxima missão. Vamos ver. O 900. Falta uma fazenda inteira. Vai dar, vai dar, vai dar. Vamos lá. Coleta tudo aí, gente. Coleta tudo. O problema é que está coletando e a galera está comendo a comida. Não sei se vai chegar. Putz, vai faltar muito pouco, eu acho. Ah, vai. Vai logo. Está quase lá, está quase lá. Vamos. Ah, falta 40. Tem que chegar a mil. Ah, falta muito pouco. Vai. Pelo amor de Deus. Não é possível que não vai chegar. Chegou. Bateu. Bateu. Eu vi bater. Bateu mil ali e voltou para 990. Bateu mil. Vamos ver a próxima missão aqui. A gente tem que construir um lunch pad, que é um lugar onde a gente vai lançar um outro míssel, que a gente vai para um outro planeta. Olha quantos planetas tem aqui, ó. A gente tem planetas, sério, são enormes. Demais. A gente tem um, sei lá, tem uns 10 planetas aqui para a gente explorar. Com planetas diferentes. Com planetas diferentes. Esse aqui, ó. Ele é um planeta deserto. Esse aqui é um planeta de tundra. Esse aqui é um planeta vulcânico. Tem um monte de planeta diferente que a gente pode explorar. O que é esse laranja aqui? Esse laranja é de savana. Tem um monte de coisa aqui. A gente pode mandar um foguete, por exemplo, daqui para cá. A gente precisa do lunch pad para poder fazer isso. Eles vão juntar um foguete com um monte de recursos. A gente pode ir para o outro planeta, entendeu? Então, tipo, é bem interessante esse jogo porque você pode rolar uma exploração espacial também. Percebi aqui que está lotando de novo o nosso espaço. A gente está completamente abarrotado aqui. Então eu tenho que colocar mais um armazém. Vou colocar ele aqui para a gente ficar próximo das casas para as pessoas irem lá pegar. E aí elas vão lá construir de novo para a gente. Eu estou com pouca madeira de novo. Eu precisaria construir alguma coisa para revitalizar a área. Como, por exemplo, aqui eu posso o arbor. Eles vão crescer árvores aqui nesse local. Vou colocar ele aqui, bem no meio. Pronto, eles vão plantar árvores ali. Demora alguns anos e aí com o tempo vai tendo mais madeira. Eles vão plantar aqui, está vendo? Eu tenho um trabalhador que fica aqui. A gente está com bastante trabalhador agora. Eu estou com medo da comida. A comida está tudo bem. Energia está caindo um pouquinho. A gente religa a nossa fábrica. Porque a gente tem, na verdade... Deixa eu até ativar ele aqui. Colocar mais um trabalhador. Tenho dois trabalhadores livres aqui. Então eu vou começar a construir mais. Deixa eu ver o que eu vou construir. Mina de carvão, talvez. A gente dá um up aqui. Não sei. Deixa ligado aqui. Eu quero ver o que eu vou fazer para a galera trabalhar. Talvez eu faça um workshop. Workshop é bom para a gente construir para eles ficarem mais eficientes. Vamos ver se ele pode ser construído por aqui. Pode. Pode ser construído aqui, sim. Eu vou construir nesse cantinho aqui. Eles vão construir o nosso workshop. E eu vou botar alguém para trabalhar lá. Muito bem. A gente agora está usando ferro e aço. E aço eu não tenho nenhum. Então eu preciso fazer aqui para converter ferro e carvão em aço. E aí a gente começa a transformar mais. Eu preciso de aço. De algum jeito eu vou precisar de aço. Então eu vou colocar ele bem aqui. Nesse espaço. A gente coloca o outro trabalhador ali. Eu tenho mais um espaço para trabalhador ainda. Depois que a gente criou a nossa estrutura. A gente simplesmente aumenta a quantidade de trabalhador que tem. Então a gente não precisa expandir tanto. Por exemplo, chegou agora o inverno. A gente está com energia mais que suficiente para a gente durar o inverno inteiro. Então a gente produziu 440 nesse ano. E no último ano 179. Então a gente está produzindo muita, muita energia. E ó. O nosso workshop produz tanto ferramentas como armas. Então ele vai produzindo armas. E a gente também vai lutar melhor contra os trolls quando eles chegarem. Vou construir mais um desse aqui do arbor. Para fazer mais árvores aqui. Você vê que está crescendo aqui. Eu quero manter um estoque bom, né? De árvore. Tipo um reflorestamento, né? Vou até fazer mais um, na verdade. Eu sei que vai ter que ter mais uma pessoa cuidando disso. Mas é super importante a gente não perder. Porque o nosso planeta não é tudo isso, né? Não tem tanta madeira. Tem algumas aqui ainda do outro lado. Mas não tem tantas como a gente gostaria. Tem um trabalhador livre ainda. Mesmo com todas essas implementações aqui que eu fiz. Tem um trabalhador livre. Vamos achar mais um local para ele trabalhar, então. A real é o que eu vou pedir para eles fazerem mais... Vou melhorar um pouco aqui. Eu vou colocar dois trabalhadores. Um trabalhador na mina de ferro. E um trabalhador na mina de carvão. Que a gente precisa disso para fazer o nosso aço aqui. A gente já está com cinco aços. A gente está fabricando. E a gente utiliza o aço para fazer tanto arma como ferramentas aqui. Só que acontece. Como a gente colocou o workshop. Esse jogo é legal porque um recurso produz outro. A gente está gerando o que? A gente está gerando paperwork. Que é papelada. É burocracia para caramba. Então o que a gente precisa para eliminar paperwork? A gente precisa do escritório. A gente constrói um escritório em algum lugar aqui. E a gente elimina esse paperwork. Mas no momento eu não tenho nenhum trabalhador livre. A gente pode colocar o escritório aqui. Nessa área aqui. Vamos construir ele. Mas por enquanto não vai ter ninguém trabalhando. Porque a gente tem muita criança. 23 crianças ainda. Mas elas vão virar adultas e vai dar tudo certo. Talvez eu comece a expandir um pouquinho as casas já também. Vou começar a colocar um pouco mais de casa aqui. Aqui, aqui e aqui. E aqui mais quatro casas. São mais 20 pessoas na nossa colônia. Eu acho que vai dar tudo certo. E aí a gente coletou comida. E cara, deu pouca comida, hein? E precisa aumentar um pouco a quantidade de pessoas trabalhando aqui. Eu sei que não tem gente suficiente para trabalhar em tudo isso. Mas eu vou colocar mais dois em cada. Que é ultra importante a gente ter pessoas trabalhando na fazenda para gerar mais comida. Eu vou colocar também nos barcos. Vou colocar para aumentar para dois. Eu sei que não tem gente suficiente no momento. Mas eu vou colocar dois em cada. Porque a gente precisa de comida. Porque senão a gente vai morrer de fome. E as pessoas estão virando adultos aqui. Se a gente olhar aqui. Quanto é que está? 24 adultos e 24 crianças. Logo mais a gente vai ter mais adultos trabalhando. Isso é super importante. Porque senão, meu. De uma hora para outra morre todo mundo e a gente nem vê. Estou pensando em colocar mais uma fazenda também, viu? Não sei se precisa construir mais uma. Ou se a gente só aumentando aqui já dobra a quantidade de comida que gera. Eu acho que não. Tentar construir o lunch pad. Onde é que eu posso construir isso aqui? Eu construo aqui? Não. Não pode ser perto de área residencial. Então eu vou construir. Ai, caraca. Não tem espaço mesmo. Vou construir aqui embaixo, ó. Começar a construir aqui embaixo. Parte de... Olha aí. Quando a galera vindo construir aqui. Cortar madeira e tudo mais. Porque aí eu quero lançar outro foguete para um outro planeta. Talvez num próximo episódio. Não sei. Ou nesse, no final desse. Vamos ver. Com alguns trabalhadores livres, eu vou aumentar o ferro e o carvão. Colocar mais gente para trabalhar. Aqui eu preciso coletar mais. Colotei mais uma pessoa para fazer a parte de aço. Porque a gente está fazendo muito pouco. Porque a gente está gastando tudo aqui com armas e ferramentas. E precisa de 50 de aço para a gente poder fazer o nosso lunch pad aqui. Para lançar foguetes. Olha aí. Construímos o nosso escritório. Vai começar a eliminar a paperwork aqui. A gente colocar... Deixa eu colocar desse jeito mesmo. Um só trabalhando. Tem dois livres, hein? Tem dois caras livres aqui. Eu poderia aumentar um pouco dos barquinhos aqui. Vamos dar uma olhada nos barquinhos aqui. Boats. Cadê o boat? Está aqui, ó. Vou aumentar. Vou colocar tudo aqui. Ele meio que prioriza a comida. Você pode ver que quando eu aumento o boat de 11 para 12 aqui. Ele tira um do iron mine aqui. Da mineração de ferro. O que eu acho muito inteligente. Porque comida é muito mais importante. Cara, a comida está desaparecendo, gente. Tem muita gente aqui. Eu preciso construir mais. Não, não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu preciso fazer. Eu acho que a galera vai morrer de novo. Eu não quero terminar o episódio morrendo de novo. Caraca. Vamos ver onde é que eu vou colocar. Vou colocar um aqui. Colocar um aqui. Colocar um aqui. Colocar um aqui. Vamos lá. Vamos construir essa parada aí, meu. A gente precisa coletar um pouco da madeira também. Porque a gente está sem madeira nenhuma. Vamos coletar madeira aqui desse canto de baixo. Aqui. Vem cá. Vem coletar aqui toda essa madeira. Porque a gente está sem madeira nenhuma. Pronto. Coleta tudo isso aí. Muito bem. E a comida está desaparecendo, gente. A comida está desaparecendo. Ai, meu Deus do céu. É muita comida que está precisando. Aumentar das fazendas também. Aumentar tudo da fazenda. Eu acho que é super importante a gente fazer isso. Cadê? Aumenta das fazendas. Desencana do resto. Está com 28 crianças na nossa civilização. Está muito... Tem muito pouco adulto. Estou colocando a galera para trabalhar tudo nas partes de comida aqui. Porque a gente está totalmente sem comida. A comida está praticamente sumindo. Está acabando tudo. E aí eles vão morrer de fome. Não! Mais! Vai trabalhar na comida! Desencana do resto! Eu coloquei todo mundo para trabalhar aqui. Nas comidas só tem... Nossa, cara. Tem muito pouca gente. Vamos diminuir um pouco daqui. Vamos diminuir um pouco daqui. E manda a galera trabalhar lá nas comidas. Esse é o mais importante. A gente está conseguindo segurar por muito pouco a quantidade de comida. Aê! Começamos a coletar pelo menos das fazendas. Vamos ver aqui. Vai coletar tudo. Perfeito. Eu já tenho mais uma fazenda aqui. Não tenho? Onde é que eu coloquei a outra fazenda? Eu ia colocar aqui? Acho que nem precisa no momento. Mais 900. Beleza! Quanto que a gente gastou no ano passado? 1.800. Tá bom. Eu preciso de mais comida, então. Vamos lá. Estamos lotando aqui os armazéns. Maravilha! Lotamos tudo, hein? Lotamos tudo que a gente podia. 1.400. Eu acho que vai dar. Vai dar para segurar, então. Caraca, mas tem gente para caramba agora aqui. Beleza! A gente tem adulto para caramba. Mas a gente não tem trabalhadores livres no momento. Vamos construir mais um armazém aqui. E tem muito pouca gente. Tem muito pouco espaço aqui. Vamos colocar mais um aqui, ó. Pronto. A gente constrói aqui. Tem pouca madeira, né? A gente está construindo aqui. Será que tem bastante madeira aqui? Não faço ideia. Vamos lá, pessoal. Lota esse armazém aí. Esse lunchpad vai demorar muito ainda, ó. 11 de 50. Vai demorar muito ainda para fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like. Me ajude mais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Para você participar do sorteio do Playstation 4. Playstation 4. Vamos falar direito, né? Senão o pessoal não entende. Tá bom? Então é isso aí. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!